Concentrado de novo, a bola vai para a área em curva, subiu Marquinhos, dividiu, está viva Marquinhos, mandou para o gol! Gol! Do Figueirense! Marquinhos! 41 minutos do segundo tempo, ele teve uma grande chance no primeiro tempo, brilhou a estrela do Danilo. Agora Marquinhos brigou na área e a bola se ofereceu para ele mandar para o fundo da rede, veja como ele sobe de cabeça, é persistente no lance. Pate rasteiro, passou a direita do Danilo, dessa vez não deu para o goleiro da Chapecoense. Um gol importante que pode tirar o Figueirense da zona do rebaixamento, Marquinhos, zero Chapecoense, um para o Figueirense!